Olá meus amores, bom dia, tudo bom? Tô passando aqui pra compartilhar aqui a minha gelatina de chia com frutas Eu tô fazendo aqui e passei pra compartilhar, pra incentivar um pouco vocês aí Que a gelatina de chia, ela acelera o metabolismo, ela ajuda a emagrecer, viu? E ela tem grandes benefícios no corpo porque ela é rica em ômega 3 e 6 E as frutas, ó, é uma beleza Eu coloquei abacaxi, coloquei maçã, manga, mamão, banana Você pode colocar frutas, muitas frutas, outras frutas que são frutas que tem muito colágeno Como a laranja, eu tô sem a laranja, mas pode colocar laranja Pode colocar tangerina, pode colocar morango, kiwi, amor é muito bom Tem muita antioxidante, melhora a pele, tem colágeno, viu? As frutas que vocês tiverem, vocês colocam Aqui, ó, eu coloquei 3 colheres de semente de chia, de sopa Eu coloquei 3 colheres de semente de chia de sopa Numa vasilha com 150 ml de água Aí depois eu enchi tudo Aí coloquei as frutas Veja só como ficou, tá vendo? Olha como ficou, tá vendo? Já tá pronta Tá pronta pra ir pra geladeira Envolver todas as frutas Pode colocar laranja, tangerina, uva, amor aqui, morango, a fruta que você tiver Mas não deixe de colocar morango, abacaxi e maçã, certo? Que é pra acelerar o metabolismo e ajudar a emagrecer Agora, meus amores, vai colocar dentro de um vidro pra colocar na geladeira Ela melhora aqui, ó, o seu trânsito intestinal Melhora a constipação e ajuda você a se livrar da prisão de ventre Que aí, quando você se livra da prisão de ventre, você faz o quê? Você emagrece, não é isso? Aí o seu corpo trabalha e faz a limpeza dos resíduos Pra você não ficar com aquele acúmulo dentro do seu corpo Agora colocar aqui Agora a gente vai pegar aqui, ó, um vidro limpo Com tampa Pega um vidro limpo com tampa E coloque tudo dentro Coloque tudo aqui dentro Olha Tá vendo? Coloque tudo dentro Tá vendo? Tudinho E depois Coloca uma tampinha Coloca a tampa E coloca na geladeira Tá vendo? Você pode usar até cinco dias essa gelatina Tá vendo? Você coloca na geladeira E quando você for comer Você coloca Se você tiver granola Você coloca Granola é sempre mais caro Muitas pessoas não estão podendo comprar muita coisa, né? Compra aveia Que é a aveia mais barata E ela tem fibra solúvel Melhor Você que tem colesterol aí Você que tem problema de coração Aveia é muito bom, viu? Rica em ferro Rica em fibras Rica em magnésio Maganês, potássio Olha Tá vendo? Tá vendo? Você coloca duas colheres de flocos de aveia em cima Ou de granola Que você tiver Aí você coloca num prato E você faz o seu lanche da tarde Ou então você toma o seu café da manhã Você pode colocar essa gelatina até pra você jantar É Você coloca pra jantar Coloca Aí coloca aveia Coloca granola Aí você come E você vai dormir Você vai acordar Com saúde Porque você vai cuidar do seu organismo enquanto você dorme Porque a chia Ela é rica em ômega 3 e ômega 6 Ela tem ferro Ela tem vitaminas Tem proteína Ômega 3 e 6 Ela melhora o cabelo Melhora a pele Ela é rica em colágeno Rejuvenesce Cuida da mucosa Cuida do seu intestino Cuida do seu coração Melhora a sua qualidade de vida Certo? Agora Não deixe de fazer uma caminhada não Tenha sempre frutas na sua casa Sempre tenha frutas Tenha sempre estaladas E beba bastante água Tá fazendo consumo de chia De semeja de chia Farinha de linhaça De chia Gelatina Beba bastante água Porque ela é um carboidrato Que é pra você ver o resultado aqui ó As suas juntas No seu corpo Na sua pele Aí você vai ver o colágeno O resultado aí Que vai ficar em você Faça sempre uma caminhada Viu? Quero ver você linda e maravilhosa Eu sou sua incentivadora E me preocupo com você Viu? Que Deus abençoe E um bom dia pra cada um de vocês Tchau Tchau Obrigado.